Púpula das Américas, o presidente Jair Bolsonaro se encontra pela primeira vez com o Joe Biden na pauta Democracia e Amazônia, também, né, além de outros temas. A gente tem mais informações chegando ao vivo com ele, que passou a madrugada por aqui e tem todas as atualizações, porque tem uma diferença grande de fuso horário, né, daqui de São Paulo, aliás, do horário de Brasília, pra hora de Los Angeles, são quatro horas de diferença, então a gente teve muita coisa acontecendo até o comecinho da madrugada pra cá. Né, Arthur, bom dia pra você. Bom dia, Carla, Sheila, Megali, pra também o ouvinte que tá acompanhando a gente logo cedo por aqui. Pois é, esse foi o primeiro encontro dos dois presidentes, né, o presidente brasileiro e o presidente americano, e nessa conversa, nesse primeiro momento da conversa deles dois, né, que foi aberta, como a gente, quem tá acompanhando a live, consegue ver na nossa transmissão, o presidente Bolsonaro admitiu que o país enfrenta dificuldades na área ambiental, mas ele ressaltou que a legislação que temos por aqui é rígida e que o Brasil é um exemplo mundial de preservação ambiental. Vivemos há quase 200 anos em parceria. Alguns momentos nos afastamos por questões ideológicas, mas tenho certeza que no momento, por nossa chegada ao governo, nunca tivemos uma oportunidade tão grande pelas afinidades que nosso governo tem. É, antes do momento a portas fechadas da conversa entre eles dois, o presidente brasileiro também se colocou à disposição pra participar das negociações pro fim da guerra na Ucrânia, que já dura mais de 100 dias, e também destacou que quer eleições limpas e que respeita a democracia. Este ano temos eleições no Brasil, e nós queremos sim, eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não sobe ainda uma dúvida após o pleito. E tenho certeza que ele será realizado nesse estilo democrático. Já o presidente americano ressaltou a importância da transição energética e de aumentar os investimentos em energia limpa. Joe Biden destacou que a Casa Branca está disposta a financiar países da região para atingir objetivos regionais de desenvolvimento sustentável. Estamos nos comprometendo não só com a transição energética, mas para fazer com que as comunidades que foram historicamente marginalizadas possam compartilhar o acesso legal a empregos bem remunerados e a energia limpa acessível que será disponibilizada. Vou continuar a trabalhar para promover o comércio e o investimento em energia limpa, incluindo o uso de recursos da Cooperação Financeira Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos para ajudar a região a atingir nossa meta de energia renovável até 2030. O democrata ainda prometeu novas doações de vacinas contra a Covid-19 e aumentar os investimentos para resolver problemas recorrentes na região, como da imigração ilegal. A gente lembra que a Cúpula das Américas é realizada desde 1994, reúne líderes de países das Américas, como o nome já diz, para discutir e buscar soluções para questões políticas em comum. Mas a decisão de Joe Biden de não convidar Cuba, Venezuela e Nicarágua acabou gerando um boicote das nações que têm regimes que são considerados pela Casa Branca como autoritários. E aí, em protesto, não compareceram os presidentes e nem vão comparecer os presidentes do México e os líderes de El Salvador, Honduras e Guatemala. Obrigada, Arthur, pelas informações. Olha, para o ex-embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, tanto Bolsonaro quanto Joe Biden falaram diretamente aos respectivos eleitorados durante esses pronunciamentos na Cúpula das Américas. O que eu acho que prevaleceu foi um tom conciliador em que cada um deles falou para o seu eleitorado. Eles não vão fazer uma parte aberta para tocar nessa parte aberta os temas espinhosos. Ao contrário, eles nessa parte aberta falam sobre tudo para o seu eleitorado. É, o Sérgio Amaral foi no ponto e era o que comentava a Sheila aqui fora do ar. Não foram discutidos assuntos de interesse mútuo num evento chamado Cúpula das Américas, em relação ao Brasil e Estados Unidos. Foi ali o Biden discursando para os seus e Bolsonaro discursando para os seus. Fez um discurso, diria, correto no tocante à questão da Amazônia, para usar uma expressão que ele gosta, mas tropeçou. Tropeçou não, né? Deu mais um sinal muito preocupante quando falou sobre as eleições. Aliás, o que deveria ser um... Não sei bem que esse deveria ser um assunto discutido ali, sim, porque é o que está na boca do povo, inclusive nos Estados Unidos e nas ruas, a questão da democracia brasileira. Quando a gente lê a manchete, Bolsonaro afirma que sairá de forma democrática. Você acha que o presidente finalmente defendeu o sistema eleitoral, a confiabilidade das urnas, mas não. Então, quando a gente vai ler exatamente o que ele disse, ele fala o seguinte, queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis, para que não haja dúvida após o pleito. Cheguei pela democracia e tenho certeza de que quando deixar o governo, também será de forma democrática. Então, vejam o truque aí. Ele diz que sairá de forma democrática, mas que não considera o nosso sistema eleitoral atual uma forma democrática de decidir quem ganha a eleição. Portanto, sugerindo que pode não respeitar, sugerindo ou até afirmando, como já fez tantas vezes, que pode não respeitar o resultado das urnas. É muito preocupante. Vocês acompanharam o Twitter de Bolsonaro ontem? Ai, não, não tive essa oportunidade, infelizmente. Ele entrou numa treta com o ator Mark Ruffalo. Ai, gente. Mark Ruffalo é um belo ator. Belo mesmo. É? É. Nunca o enxerguei dessa maneira. Não, ele tem um muito talentoso. Não, ele é talentosíssimo. E ele faz o Hulk, né? Para quem não... Ele fez o Spotlight, né? Spotlight, ele estava genial. Ele fez o Spotlight, ele fez Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Fez? Fez. Fez o Spotlight, ele era um bom ator. E o Ruffalo, ele tem escrevido alguns tweets a respeito da política brasileira. Ele adotou esse papel meio ativista. Inclusive, escreveu muita abobrinha, né? Colocou lá que... Colocou um vídeo em que aparecem mísseis saindo do Congresso Nacional em direção à Amazônia. Como se houvesse um esforço deliberado de destruir a floresta amazônica. Não é assim que a coisa funciona. Mas ontem, ele escreveu... Querido Presidente da República... Potos, né? Presidente of the United States. Querido Presidente. O homem com quem você está encontrando hoje não respeita a democracia e, consistentemente, ameaça com o golpe. Recomendo que você permaneça ao lado da democracia. Aí o Bolsonaro respondeu... O Mark Ruffalo respondeu de uma maneira pública no Twitter. Em inglês. Eu vou traduzir aqui. Mark Ruffles. Querido Mark Ruffles. Essa foi engraçada, né? Foi boa. Querido Mark Ruffles. Acalme-se. Eu tenho certeza de que você nunca leu a Constituição Brasileira, mas eu posso assegurá-lo que não é nada tão complicado quanto os roteiros do Hulk que você tem que memorizar. Leia e você descobrirá que eu não estou apenas respeitando, mas protegendo o Estado Democrático de Direito. E aí ele continuou. Ele não parava de escrever para o Mark Ruffalo. Gente, isso aí não é coisa do Carluxo, não. Não, isso aqui é coisa do Felipe Martins. Até porque está muito bem escrito em inglês. Então, é. Deixe-me simplificar. Se o Capitão América fosse eleito por mais de 55 milhões de pessoas e o Thanos, que é um estrangeiro que não conhece nada sobre os Estados Unidos, tentasse interferir no território americano e no processo eleitoral, seria Thanos e não o Capitão que estaria desrespeitando a democracia. Então, ele coloca aí o Ruffalo como Thanos e ele como Capitão América. E, finalmente, ele publica lá um vídeo do antigo Hulk, o Luferrino, o Hulk dos anos 70, lutando com um urso numa floresta lá nos Estados Unidos. E escreve, por sinal, o Hulk original era muito mais legal. Ele não precisava de um computador para parecer forte e realmente entendia alguma coisa sobre a natureza. Então, você vai ver aqui, pô, foi uma bela de uma lacrada, né, que ele deu no... Lacrou. Lacrou. Um texto bem escrito, bem pensado. A começar pelo Ruffles. É, um Ruffles é a melhor parte, gente. Só no Ruffles ali ele já ganhou a parada. Agora, não sou coordenador de campanha a ninguém, de ninguém, mas vou dar uma dica. Esse tipo de lacração na internet que deixa os apoiadores mais, digamos, exaltados em êxtase, os caras quase têm um orgasmo quando vêem esse tipo de coisa, é pregação para convertidos. Porque o cara, quando vai no supermercado e não consegue comprar um pote de manteiga, ele não está preocupado com o Mark Ruffles. Aliás, coisa que ele não consegue comprar também. Ele não está preocupado com o Fernando Franciscini. Está demorando demais para o Bolsonaro, se é que ele vai fazer isso em algum momento, entrar na questão social nessa campanha. Porque é essa a questão e não a figura do tiozão do churrasco, zoeiro, que vai definir o vencedor da eleição de outubro. Então, fica a dica. Isso, se na última já não aconteceu, não foi assim. Mas para essa talvez seja diferente. Bom, o governo indica dez nomes para compor o Conselho de Administração da Petrobras, entre eles o de Caio Paz de Andrade, que pode assumir a presidência da companhia. A gente tem informação agora com o Cristiano Pinho. Atual secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade, é oficialmente indicado pelo governo para a presidência da Petrobras. O nome dele aparece na lista de indicações para o Conselho de Administração da Estatal, apresentada ontem pelo Ministério de Minas e Energia. Formado em comunicação, Caio já havia sido cotado para assumir a empresa após a demissão de Joaquim Silva e Luna em março. Para a presidência do Conselho, o nome indicado é o de Gileno Gurjão Barreto. Ele é diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, sucedendo justamente Paz de Andrade. O Senado mantém para segunda-feira a previsão de votar o projeto que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Ontem, o senador Fernando Bezerra apresentou o relatório final da proposta que, segundo o governo, pode reduzir em até R$ 1,65 o preço nas bombas. Será? Fala aí, João Pedro Melo. O plenário do Senado Federal recebeu e já iniciou a discussão do relatório do senador Fernando Bezerra Coelho sobre o projeto que limita o ICMS com relação a combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Essa matéria deve ser votada na segunda-feira. Foram apresentadas, até o momento, nove emendas a esse texto, que teve como principal mudança a inclusão da redução a zero das alíquotas de piscofins sobre o álcool e a gasolina, para diminuir os preços da gasolina e do diesel em até R$ 1,65. Ao detalhar o texto, o senador Fernando Bezerra Coelho apontou que a conta não poderia cair exclusivamente na mão dos estados e que a União tinha que dar uma contrapartida. A conta não será exclusivamente paga pelos estados. O sacrifício desses entes federativos não poderia passar sem que a União desse a sua contrapartida. Essa é a nosso sentir a grande contribuição do Senado para a proposta. A Associação Brasileira de Supermercados responde o governo, pede que o governo inclua a cesta básica no projeto que limita a cobrança do ICMS e a desoneração da folha de pagamento. Essa manifestação veio em resposta a um pedido feito por Jair Bolsonaro para que o setor reduza as margens de lucro. O objetivo, segundo o presidente, seria tentar conter a alta no preço dos alimentos essenciais. Esse é o apelo que eu faço, senhores. Eu sei que a margem de lucro tem cada vez diminuído mais também. O senhor já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais na margem de lucro dos produtos da cesta básica. Então, esse é o apelo que eu faço aos senhores. E se for atendido, eu agradeço muito. E se não for, é porque realmente não é possível. No mesmo evento da Abras, por videoconferência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou sobre isso. Aí, reforçou esse pedido, pediu que os preços sejam reajustados em 2023. Agora está na hora de realmente sentar todo mundo e fazer o nosso lema aí, nova tabela só em 2023. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí em dois, três meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Isso é uma política de governo. Você vai para o empresário e diz, reduz aí seu lucro. Como assim? Isso é política econômica? Isso é política de governo? Isso é política pública? Meu Deus, como é que ninguém nunca pensou nisso? Tão fácil. Tão fácil. A gasolina está cara? Petrobras, reduza seus lucros. Seja patriota. Donos de postos, reduzam. Não, donos de postos. Isso. Não é Petrobras, não. Donos de bancos, reduzam seus lucros. Donos de que mais? Não, a gente pode estender esse mesmo raciocínio para qualquer coisa. Claro. A gente tem um problema de violência urbana? Ladrões roubem menos. Reduzam sua margem de lucro. A gente tem um problema na saúde? Hospitais particulares operem as pessoas que não têm condições de graça. Eu estou fazendo obra na minha casa. Juliana Rosa, todo dia, entra com o índice da inflação, da construção. Donos de empresas que vendem, de lojas que vendem material de construção, reduzam seus lucros. Porque essa coisa que está acontecendo lá na China, tem desabastecimento de itens. Não, reduzam seus lucros. Porque gente... Loucura. Que loucura. São palavras de quem não sabe mais o que dizer. É. De quem não tem a menor ideia. E tem que dizer o de liberal, né? Sim, é o antiliberalismo encarnado ali. Pelo jeito, não quer votos dessas pessoas, né? Porque é pegar o voto e entregar na mão do adversário. Que louco. Convenhamos. Nas mãos de quem nós estamos? Bom, enquanto isso, em 12 meses, os itens da cesta básica subiram até 67% segundo o IBGE. Bom, e também ontem, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que não será possível dar reajuste aos servidores federais neste ano. O governo federal não conseguiu dar o aumento de salários para o funcionalismo, mas reduziu os impostos para 200 milhões de brasileiros. Em vez de ajudar só o funcionalismo, que também colaborou muito nesse combate, nessa guerra, o funcionalismo federal está contribuindo extraordinariamente para o Brasil. Eles estão entendendo, logo ali à frente, vai ter aumento para todo mundo, nós vamos fazer a reforma administrativa, nós vamos fazer a reclassificação de cargos que eles querem, a reforma administrativa está pronta com melhorias para todos eles, mas agora está em guerra ainda. Bom, e haverá reações, né? O Rodrigo Orenho tem acompanhado esse assunto de perto, nossa equipe em Brasília, já há reações, é claro, das categorias dos servidores, a quem foi prometido, foi prometido por esse governo, aumento de 5%, aumento linear, e isso geraria um efeito cascata. A gente, claro, levantou aqui, perguntou para o governo de onde vai sair esse dinheiro, qual vai ser a ginástica, qual vai ser o malabarismo para conseguir dar esse aumento linear. Não havia de onde, e não há de onde, até por isso o governo recuou, mas prometeu. Prometeu e não vai cumprir. Como disse o Paulo Guedes, o ministro e, como já havia dito, o presidente Jair Bolsonaro. Escreve aqui o Bianor, e o Bianor escreve até em tom de blague, de piada, no chat do YouTube. Daqui a pouco vamos voltar com os fiscais do Sarney. Tá aí? Não, não, Bianor, a gente já tá voltando, tá acontecendo. O próprio presidente afirmou nessa terça-feira, nessa semana, que pediu a caminhoneiros que ajudassem a fiscalizar se os donos de postos de gasolina não estão aumentando o lucro. Aspas. Hoje comecei a falar para os caminhoneiros, todo mundo, fotografar ali painéis das bombas de combustíveis, porque quando se promulgar a PEC, sancionar o PL, a redução já é para o dia seguinte. Então, pronto, já temos os fiscais do Bolsonaro, só falta o broche, que as donas de casa ah, não, não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, você colocar na mão do cidadão a fiscalização para ver se estabelecimentos comerciais, no caso do Sarney, os supermercados e no caso agora de Bolsonaro, os postos de gasolina, não estão aumentando além daquilo que é permitido. com a diferença de que hoje é permitido aumentar porque a gente vive num livre mercado. e lá havia um congelamento, né? Essa era a única diferença, mas o conceito de fiscais do Sarney já está ressuscitado, viu, Bianur? Germano, políticos, reduzam seus salários? Reduzam seus privilégios? Aí, Germano, boa, gostei dessa analogia, é um bom começo. E chegou um, gente, mais esse, ó. Não foi então de brincadeira. Cleiton, sofram comunistas. Comunistas. Oi? Não entendi. Mas já? Sofram comunistas. Cara, o Cleiton... Gente, eu digo... É, um problema de conceitos, né? Quem está mais próximo do comunismo aqui é quem fica pedindo ao empresário para diminuir lucro. Pelo amor de Deus, então, olha a falha de conceito. Né? Né? A pessoa não entende do que é que ela está falando. Pô, Cleiton. Valeu, Cleiton. Um abraço para você. Continua na escuta, tá? Nem que seja para xingar a gente. Ah, deixa eu aproveitar, então, que a gente está com um correio deselegante, porque tem um ouvinte aqui, eu perdi o nome dele, mas ele falou, mas o que vocês querem, então, que os bancos lucrem mais e que os supermercados lucrem mais? Vocês querem gasolina mais cara, então, é isso? Não. A gente quer que o governo e o seu ministro, Paulo Guedes, trabalhem naquilo que eles têm que fazer, que são políticas públicas, que é política econômica, que é dar diretriz, que é ter transparência, que é cortar onde tem de cortar, que é fazer a utilização do dinheiro público de maneira mais equilibrada, né? Fazer a utilização do dinheiro público de maneira eficiente, que é não prometer e depois não cumprir. Tem uma série de coisas aí. A gente pode fazer uma lista bastante ampla do que deveriam fazer os nossos governantes, entre eles, diretamente envolvidos, né? O Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Ninguém quer gasolina mais cara do que isso, não. E ninguém quer plano de saúde mais caro, não. A gente teve, nessa semana, a decisão de limitar os tratamentos cobertos pelos planos de saúde e a gente falou, bom, vai diminuir o rol de atendimento. Será que, proporcionalmente, vai baratear os convênios? Não. Não deve baratear convênio, não. Fala aí, Andresa Buzani. Especialistas não acreditam na redução dos preços dos planos de saúde após o Superior Tribunal de Justiça decidir que o rol de procedimentos da ANS é taxativo. Um dos argumentos levantados pelos ministros para definir que as operadoras só precisam cobrir o que consta na lista era justamente um possível aumento nos valores. O advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo, afirma que tratamentos mais longos, como os oncológicos, podem sair mais caros para os pacientes. Pessoas com transtorno de espectro autista que precisam de atenção multidisciplinar também podem ser prejudicadas. Vai onerar mais as famílias, principalmente, por exemplo, de autistas que demandam uma série de tratamentos aí duradouros. Adriana Barreto é mãe do Gabriel, de seis anos, que tem autismo. Ela está preocupada em não conseguir realizar o tratamento completo do filho. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o que for eu tiver que brigar pelo meu filho, eu vou continuar brigando. A Associação Nacional das Administradoras de Benefícios diz que a medida evita um grande desequilíbrio econômico-financeiro das mensalidades vigentes. Olha, a novidade sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Philips na região da Amazônia. A justiça decretou a prisão temporária do suspeito de participação no sumiço dos dois. Quem tem os detalhes ao vivo é o Arthur Coelho. Diga lá, Arthur. O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão temporária por 30 dias de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, em audiência de custódia nessa quinta-feira. Ele é suspeito de ter perseguido o jornalista britânico Dom Philips e o indigenista Arafunay Bruno Araújo, segundo relatos de ribeirinhos da região. Além disso, a Polícia Federal encontrou vestígios de sangue na lancha apreendida com ele durante as buscas na Amazônia. O material foi enviado de Atalaia do Norte para a capital Manaus, onde vai passar por perícia. Sobre o caso, a embaixadora britânica no Brasil, Melanie Hopkins, fez contato com o governador do Amazonas Wilson Lima, para tratar sobre o jornalista inglês, como conta o chefe do executivo. Eu tive uma conversa com a embaixadora do Reino Unido, colocando o Estado à disposição, assim também como o nosso secretário de segurança, nossas forças de segurança, para dar todo o apoio necessário. Quem também se manifestou sobre o caso foi o arcebispo de Manaus, que recentemente foi anunciado pelo Papa Francisco como novo cardeal da Igreja Católica, Dom Leonardo Steiner. Ele lamentou o aumento da violência no Amazonas para os profissionais da imprensa. É lamentável que aquelas pessoas que são responsáveis pela comunicação e que levem os fatos e a verdade para a sociedade, são tolhidos ou violentados. O jornalismo é muito importante para mostrar a verdade, a realidade, para visibilizar as realidades que existem. E é o que fazia o Phillips e fazia também o... Hoje é o sexto dia de buscas pelos desaparecidos. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo investiga outro caso suspeito de varíola dos macacos, depois de confirmar o primeiro paciente com a doença. É um homem de 41 anos de idade e com histórico recente de viagem ao exterior. Ele está internado no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista. E a confirmação veio depois de exames realizados pelo Instituto Adolf Lutz. Em entrevista à Band News FM, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, explicou os principais sintomas da doença. Além de um quadro similar a qualquer vírgula, dor no corpo, dor na junta, febre, no terceiro, quarto dia de sintomas, ocorre o surgimento de algumas lesões na pele, sejam nas mãos, sejam nos pés, no rosto e algumas lesões pastas pelo corpo. Ela tem uma característica que não chega a ser uma bolinha igual àquela bolinha que a gente vê nos quadros de herpes. Elas são bolhas um pouquinho mais amplas, porém, elas têm uma grande quantidade de vírus no seu interior. Para o infectologista e colunista da Band News FM, Álvaro Furtado, é importante fazer uma vigilância em torno da doença. Segundo ele, já existe uma vacina contra a varíola de forma geral, mas ela deixou de ser usada por falta de procura. Se assumir um caráter de gravidade, acho que pouco provaram, mas a gente nunca sabe, existe a vacina contra a varíola, que até hoje a gente não faz mais, porque a varíola foi erradicada, a varíola que a gente já faz na varíola humana, e essa vacina pode ser reativada para a prevenção de varíola de primatas também. Então, assim, se assumir algo mais grave, nós temos ferramentas eficazes, além de básica, obviamente, para você barrar a extensão rápida de casos no mundo. Ontem, a Anvisa publicou uma nota técnica com orientações para prevenção e controle da doença em hospitais, clínicas e outros serviços de saúde, entre elas, distância mínima de um metro entre os leitos de pacientes e isolamento até o desaparecimento das crostas de lesões e suspensão de visitas. Novo boletim da Fiocruz volta a apontar aumento nos casos de Covid-19. Gabriela Souza. Pela quarta semana consecutiva, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave apresentou aumento. Quase 70% dos registros estão relacionados à Covid-19. A informação é do boletim InfoGripe da Fiocruz divulgado nesta quinta-feira. O levantamento também mostrou que mais 92% das mortes por vírus respiratórios foram provocadas pelo coronavírus. Ainda de acordo com o boletim, em âmbito nacional, o cenário mostra crescimento de 88,7% no número de casos semanais associados à Covid-19 em todas as faixas etárias da população adulta. Em novo julgamento, ministros do STF indicados por Jair Bolsonaro votam para devolver o mandato de outro deputado cassado. Destaque chegando com a Natália Pazzi. Em plenário virtual, os ministros Nunes Marques e André Mendonça votam para manter a decisão pela suspensão da cassação do deputado federal Valdevan 90. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento à meia-noite desta sexta-feira. Eles decidem se o parlamentar permanece com o mandato ou se será cassado diante da decisão individual de Nunes Marques que derrubou a condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros terão até às 11 horas e 59 minutos desta noite de sexta-feira para registrarem os votos no Sistema do Supremo. A segunda turma é composta pelos ministros Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Vai ser firmado o corpo do brasileiro que morreu durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, Gilberto Echauri. O Itamaraty confirmou a morte de André Raque Barri, voluntário brasileiro que estava desaparecido na Ucrânia. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que recebeu, por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, a confirmação do falecimento do brasileiro em decorrência do conflito. Natural de Porto Alegre, André se juntou às tropas da Ucrânia para defender o país em fevereiro e era considerado desaparecido desde o último domingo. O Itamaraty divulgou uma nota afirmando que, abre aspas, mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. Fecha aspas. O Flamengo busca um novo técnico depois da saída agora confirmada de Paulo Souza. Priscila Xavier. A diretoria do Flamengo aguarda apenas alguns detalhes para anunciar Dorival Júnior de saída do Ceará como técnico. A demissão de Paulo Souza foi comunicada ontem pelo Rubro Negro em publicação na internet. Toda a comissão técnica do treinador português deixa o time. O técnico do Sub-20, Mário Jorge, vai comandar a atividade da equipe nesta sexta-feira. Paulo Souza tem 51 anos e dirigiu o Flamengo em 32 partidas, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. O português chegou ao fly em janeiro deste ano. No Corinthians, e aí eu quero a opinião da chefe, o atacante Jô teve o contrato rescindido depois de ser flagrado num pagode, enquanto o timão perdia para o Cuiabá. Além dele faltar, seguidamente nos treinos, o acordo era válido até 31 de dezembro de 2023 e o jogador abriu mão de algo em torno de 14 milhões de reais ao deixar o clube amigavelmente. Que tal o Jô tocando pandeiro? Era um... Não, era surdo, né? Era um surdo, né? Enfim, tocando pagode enquanto o timão sofria lá em frente ao Cuiabá. É, foi um tantã mesmo de fazer isso, porque aí deu no que deu. Ele dá um golinho na cerveja ali, né? Alguém passa o copo pra ele, dá um golinho e devolve. O problema é que foi durante o jogo. Esse é o grande ponto. Esse pra mim é o ponto. Porque eu gosto do Jô, entendeu? Gosto do Jô como jogador, gosto do cara e tal. Mas, pô, isso aí não dá, né? Aí não tem como aceitar mesmo. Durante a partida, pega muito mal e depois... Aí você fica pensando depois, né? Como se respeita um jogador desse? Como é que o grupo entende? Como é que o grupo olha? Como é que o torcedor vai olhar? Vai confiar? Não dá, né? Tem coisa que não cabe mesmo. Eu não gosto dessa patrulha de cara ficar abordando o jogador. Mas durante o jogo não. É, então. Durante o jogo não dá. Essas duas horas deveriam ser sagradas. Ele deveria estar em algum canto ali assistindo os companheiros. E não tocando um tantã no meio de um pagode, né? Pegou mal pra caramba. Dá pra traçar um paralelo com, por exemplo, a nossa profissão? Alguém aqui da rádio, vai. A gente tem um... Não sei, eu tô pensando nisso agora. Que tem um evento especial da rádio. Vou correr alguém na mente dela, mas vamos lá. E aí, ai, não posso trabalhar porque eu tô sem voz. Não sei, tô me sentindo mal e tal. E aparece num canal aqui. Acho que nem digo no karaokê. Mas aparece tomando gelado. Então, mas a pessoa fala, ai, não posso trabalhar? Não pode? Ah, não, tudo bem. Não vá. E aí aparece tomando gelado, aparece no meio de uma festa e tal. Não necessariamente cantando no karaokê. Caiu um avião. Caiu um avião, todo mundo vem pra redação. Aí a gente fica sabendo que tem um cara lá que tava tomando chopp na hora da cobertura. Não é legal. Aliás, não é legal, não. É inaceitável. É, então. Não, não cabe. Não cabe, não dá. Boa sorte, João. Grande jogador. Bom, e no Brasileirão, Palmeiras assumiu a liderança, né, Maurício Ferreira? Após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, o técnico Abel Ferreira prega cautela com a empolgação dos torcedores com a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ocupa o primeiro lugar da tabela com 19 pontos, um acima do Corinthians. E o técnico português pede calma com a longa competição que a equipe ainda terá pela frente. Agora, também dizer-vos que não ganhamos nada. Faltam 28 jogos. Só no Brasil é que é possível o último e ganhar a casa do primeiro. Há muitos candidatos ao título no Brasil e só um é que vai ganhar. Se tivesse aqui 12 guardiolas ou 12 clopes ou 12 mourinhos ou o que for, um, só um é que vai ser campeão. Só um. Ainda ontem, Coritiba e São Paulo empataram em 1x1, o mesmo placar de Fortaleza e Goiás. Tem ouvinte dizendo que o instrumento que o Jô tocava era timba. Timba. Tá bom. Tá bom. Ah, boa aí sim, né? Ah, não, é. Ah, então tudo bem. Tá liberado. Então tá. Aí o Leandro Paiva fez aqui uma composição. Pagode do Jô. Fui no pagode, na casa do Gago. E o gol demorou pra sair, acenava pra ele e pra TV não tava nem aí. Corinthians perdeu, todo mundo bota a culpa nele aí. Ah, 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 encarnando o Giga. Giga Monteiro, é você? É você. É, Leandro Paiva, gostei. Bela composição, hein? Mas no fim das contas é isso. Virou um, o quê? Bode expiatório. Futebol com Milton Neves. Oferecimento? Se crede. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia. Fô, Megali. Oi. Eu falei com a Cheira Magalhães ontem. Muito bom dia pra você, pra Carla Brigato também, pra vocês três. Mas ela vai fazer, vai botar você de castigo. Vai. Se você não mudar de time. É. Faz um a zero o teu São Paulo, e aí, cede o empate, porque o Rogério Senna colocou o time pra trás. E depois foi um sufoco, né? Ah, Megali, acho que o pé frio é você, viu? Vamos ao placar de ontem. E ele fala com gravação. O Palmeiras, pra variar, ganhou do Botafogo, mas de 4 a 0. E o Botafogo até que não tava tão ruim, não, mas tomou um baile do Palmeiras, que é um timaço, realmente, viu? Fortaleza e Goiás, um a um, lá em cima. E o Curitiba, hein? Enfrentou o São Paulo em casa, no alto da glória, na capital europeia do Paraná, né? O São Paulo fez um a zero, mas aí o Rogério Senna deu uma retrancada e pronto. Curitiba empatou e acabou um a um. E amanhã a bola rola também, não para nunca. Essa semana tivemos futebol terça, quarta, quinta, vamos ter sábado e domingo. O Corinthians pega o Juventude. Haja o que ajar, netamente falando, o Corinthians vai ganhar do Juventude, depois de tanto rolo envolvendo o Jô, que já deixou o Corinthians. E o Atlético Mineiro e o Santos, hein? O Santos com a molecada maravilhosa, mas o Atlético Mineiro vai, sabe, sair do buraco. Não é possível, o Atlético Mineiro tá jogando nada. Tá jogando nada. Atlético Mineiro e o Santos, então vai ser um a um. E o São Paulo contra o América, São Paulo 2 a 0. E o Curitiba, lá no Alto da Glória, na capital do Paraná, o Curitiba, o Coxa Branca, perde pro Palmeiras por 2 a 0. Porque o Palmeiras só ganha. É impressionante. Grande abraço e continue aí, cestando.